Acaba de sair uma pesquisa em São Paulo que é preocupante para o bolsonarismo, não sei se você viu aí. O IPEC São Paulo, né? O IPEC São Paulo, acabou de sair, o Haddad colou, o Haddad está em empate técnico, a gente já tinha essa informação que pelos trequings internos, mas trequing, né? A gente fica sempre naquela, será que é mesmo? É, será que está puxando, né? É, mas parece que não, parece que está confirmado pelo IPEC, está melhor até do que o trequing que eu tinha visto no trequing, seis pontos, e aqui acabou de sair o IPEC nos votos totais, Tarcísio ainda na frente com 46, a Haddad com 43, mas nos votos válidos dá 52, 48. A manchete do G1 agora é empate técnico em São Paulo, a curva é essa aqui, 52, 48 no IPEC. Alguma coisa está se movendo, se está se movendo com o Haddad, deve estar acontecendo coisa parecida entre Lula e Bolsonaro em São Paulo, não sei, a sua análise, Tereza, acabou de sair a pesquisa. Pois é, a gente está, né, eu estou com muita expectativa, você e todo mundo, sobre a pesquisa para o presidente de São Paulo, o IPEC deve divulgar isso amanhã, né? A eleição presidencial nos principais estados, ou em alguns estados que eles pesquisam. Mas concordo com você, se o Haddad está se mexendo para cima, isso tem a ver com o Lula, deve ter a ver com o Lula também, reduzindo essa diferença, que era a grande preocupação, né, aqui, nossas análises aqui sempre falamos isso, você fez até umas contas aí, Bolsonaro não podia ir lavrando uma vantagem muito grande sobre o Lula. Acho que é isso, vamos ver o que é uma pesquisa específica para o presidente traz. Mas é uma reação espetacular do Haddad, né? Qual que é a tendência aqui? A primeira vez que dá empate técnico entre Haddad e Tarcísio, e aqui são os votos totais, o Tarcísio está parado, 46 para 46, entre a pesquisa anterior, que foi de 11 de outubro, e a de agora. 25 de outubro, portanto, 15 dias, 14 dias. E o Haddad, 41 para 43, sobe dois pontinhos. Sim, está dentro da margem de erro, mas já dá para observar uma tendência. E nos votos válidos, também essa tendência, um movimento de um ponto para baixo do Tarcísio e um ponto para cima do Haddad. Então, pela primeira vez, essa diferença aí de três pontos nos votos totais e quatro pontos nos votos válidos. Felizmente, né, é um pesadelo imaginar uma derrota do Haddad aqui em São Paulo, né? Desde o resultado do primeiro turno, o primeiro turno foi de 42 a 35, para o Tarcísio. Agora, 46 a 43 significa que o Tarcísio ganhou quatro pontos da eleição para agora. E o Haddad, oito. Ah, legal essa conta aí. Então, isso mostra a força da agregação. Ainda bem, ainda bem que os eleitores do Rodrigo Garcia não estão, na sua maioria, votando no Tarcísio. Ao contrário, sabem qual é o perigo do Tarcísio, sabem qual é a ameaça. Porque o Tarcísio não é só Bolsonaro, o Tarcísio é a Igreja Universal. O Tarcísio é do Partido Republicanos. Então, seria uma vitória da Igreja Universal, do Edir Macedo, misturado com Bolsonaro. Imagina o que eles iriam fazer com a TV Cultura. Hoje, por coincidência, tem um artigo na folha do presidente da TV Cultura, que me parece que é, assim, um prenúncio do desastre que seria. Imagina uma TV Cultura nas mãos do bolsonarismo. O que eles não fariam. Então, felizmente, há essa boa reação. Do Haddad nas pesquisas, na hora certa, isso estimula todo mundo, isso dá um gás enorme para a campanha nessa hora. Mas esse escândalo do Tarcísio que está arrebentando agora é impressionante, como tanto no caso do Bolsonaro, como no caso do Tarcísio. O problema deles é a insegurança que eles criam. Quando eles vendem a imagem da segurança. É sempre a violência, é a insegurança. Então, tanto a campanha do Bolsonaro, como o Roberto Jefferson, como a campanha do Tarcísio, com esse agente da BIM que mata um cidadão sem nenhum motivo. Eles trazem a violência. O Bolsonaro traz violência para o Brasil, o Tarcísio traz a violência para São Paulo. Olha que interessante, o Tarcísio aqui com 42 pontos, o Haddad com 35, o Tarcísio foi para 46, portanto ganhou 4 pontos, e o Haddad foi de 35 para 43, ganhou 8 pontos. A gente não pode separar o que está acontecendo nos estados com a mudança nacional, representada pelo desastre do Roberto Jefferson, pela tragédia. Eu acho que isso aí é que tem um impacto direto nas campanhas nacionais, especialmente nas campanhas daqueles candidatos que são absolutamente conectados diretamente com o Bolsonaro, que tem um perfil nacional, que tem um perfil de atores com grande presença nacional. Então, eu acho que o que está acontecendo em São Paulo tem a ver sim com a reação do Haddad, evidentemente, mas o desmoronamento, esse abalo que a candidatura do Tarcísio está enfrentando, tem a ver claramente com o abalo sísmico, que o seu patrão, que o seu chefe, aquele que realmente lhe dá sustentação, dá oxigênio, dá finanças, dá perspectiva de poder, que o Bolsonaro está sofrendo. Legenda Adriana Zanotto